Gleidson Jerônimo da Silva diz que não sabia das fraudes. O médico investigado pelo Ministério Público de Goiás é dono da clínica onde os falsos procedimentos aconteciam. Segundo ele, um dos consultórios era alugado por outro médico, Carlos Bahia, ex-diretor do Instituto de Assistência à Saúde Social dos Servidores Municipais de Goiânia. Hoje a clínica tem quatro consultórios, então a gente tem um corpo clínico de alguns mais profissionais. Eu ocupo um consultório, o meu sócio ocupa outro consultório e esses outros consultórios são sublocados. Então chega um colega médico, obviamente a gente tem toda a documentação dele mostrando a certificação de trabalho dele e ele pode locar esse espaço e aí a gente fornece recepção, energia, condomínio de maneira geral e ele subloca esse espaço. Era esse o consultório do médico e ex-diretor do IMAS, Carlos Bahia. Segundo o Ministério Público de Goiás, era aqui que funcionava uma clínica de fachada. Exames, consultas e até cirurgias eram marcadas sem que os pacientes soubessem. Cinco pessoas foram presas na última quinta-feira durante a operação fatura final. O presidente do IMAS, Sebastião Peixoto, uma advogada e o Gleidson prestaram depoimento e foram soltos. Carlos Bahia e o médico Ulisses Luiz Dias continuam presos no núcleo de custódia em Aparecida de Goiânia. A investigação começou em junho do ano passado após denúncias de servidores públicos. Gleidson diz que reincidiu o contrato de locação do consultório com Carlos Bahia assim que soube da investigação. Quando em junho do ano passado houve todo esse processo de exposição que saiu os resultados da auditoria que lá aconteceram o colega foi convidado para prestar os esclarecimentos comigo uma vez que meu nome tinha sido envolvido e ele minimizou a situação de fato para comigo e tão logo a gente encerrou o nosso contrato de sublocação naquele momento uma vez que eu não pactuo de forma alguma com esse tipo de atitude do colega. Segundo os promotores, os presos na operação são suspeitos de participarem de um esquema que fraudava atendimentos médicos e eles teriam lucrado com procedimentos que não aconteceram. Em um dos casos, um exame foi pedido para um paciente já morto. As guias seriam lançadas pelos médicos e autorizadas pelo diretor de saúde. Segundo Gleidson, as assinaturas dele foram falsificadas. Cabe a mim apenas afirmar se essa é ou não é minha assinatura. E nenhum daqueles documentos é minha assinatura.